Bem-vindos ao canal Popup 360. Aqui a realidade virtual está ao seu alcance. Bom, nosso canal é dedicado 100% a conteúdos, trazer conteúdos de realidade virtual e esse universo 360. Não somos focados em games, certo? O nosso foco é o entretenimento, fazer vídeos, vlogs, fotos em 360. E essa imersão na realidade virtual, certo? Hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre os óculos, entre os headsets e realidade virtual. Tem pouca coisa na internet, quando tem, às vezes é meio confuso. Eu vou tentar ajudar você que está começando a tirar as suas dúvidas, beleza? Vamos dar a vinheta e vamos para o vídeo. Popup 360. Realidade virtual ao seu alcance. Bom, é o seguinte. Vou dividir basicamente em dois grupos. O grupo dos óculos que precisam de telefone, de um telefone para rodar, e os óculos que não precisam de telefone. Ou seja, eles por si só, eles têm mecanismos para gerar o vídeo e o áudio sem precisar de um telefone como tela, certo? Então, esses óculos que não precisam de telefone, eles têm toda a estrutura de hardware para rodar o vídeo sem necessidade de um telefone. E vamos lá. Como assim um telefone? Você pode estar se perguntando. Vamos começar pelos headsets mais simples. Os headsets mais simples, os óculos mais simples precisam de um telefone. Vou trazer aqui para essa câmera. Por exemplo, esse aqui, esse aqui é um óculos que eu comprei por R$40, R$40, R$30 e pouco. Então, você pode estar achando, talvez você pense, na verdade, que para você assistir conteúdos em realidade virtual, para você ingressar nesse mundo, é só coisa de rico. Não. Basta você ter um telefone e não precisa nem ser um dos modernos, porque os telefones mais antigos não têm um giroscópio, que é o mecanismo que faz o telefone girar, enfim. Basta baixar um aplicativo e em outro vídeo eu falo sobre isso. Mas um telefone já de 2018 para cá, basicamente quase todos têm essa função. Você vai precisar só de um headset desse. Olha aqui, ó. Por que eu falei que precisa do telefone? Olha só, você abre aqui, ó. Tá vendo? Você coloca o telefone aqui dentro, nessa plataforma. Você vai colocar o telefone aqui, vai encaixar ele direitinho, certo? E vai colocar ele de volta aqui no óculos, certo? Tá vendo que o óculos, ó, esse óculos aqui, ele já vem com a lente, certo? Tem aqui, você pode ajustar a distância focal, etc. Gente, um óculos de R$30 a R$40. Então, é muito barato. Você, por exemplo, você tá assistindo agora esse vídeo aqui comigo? Você está assistindo um vídeo de R$360. Não sei se você já teve a curiosidade de rodar, mas se você olhar pra cá, agora, você vai ver a praia. Pode ser que a imagem esteja estourando um pouquinho, porque ainda tá claro, mas você vai conseguir ver os prédios, vai conseguir ver o mar. Você pode girar. Se você estiver assistindo de um telefone, você pode simplesmente girar a tela pra lá ou virar o telefone pra lá. Você vai ver. Se você girar pra trás, você vai ver lá o meu chassis, o meu puff, como queira chamar. Se você olhar pra cá, você vai ver aqui, por exemplo, a minha iluminação, certo? Você vai ver aqui a minha luzinha de preenchimento aqui. Então, já é muito legal. Só que quando você assiste com carinha desse aqui, mesmo que seja um simples desse, a sua experiência de imersão é totalmente diferente, galera. É totalmente diferente. Você assistiu num óculos ou num computador, no computador também você pode assistir, basta você arrastar com o mouse a tela de um lado pra outro, mas com um carinha desse, a sua experiência é outra. Por quê? Você, ao invés de simplesmente poder movimentar a tela com um óculos, você vai entrar nesse ambiente. Então, com um óculosinho desse, você que está me assistindo agora, você teria a sensação de estar aqui na varanda comigo. É isso mesmo, muito legal, né? Não sei se você tem um óculos aí, se tiver, coloque. Se não tiver, vale muito a pena você investir, mesmo que pra começar num simplesinho desse. Eu vou mostrar aqui um outro. Esse também funciona com telefone, certo? Olha aqui. Esse aqui é o contrário. Você tem que abrir aqui, você encaixa, tá vendo? Deixa eu mostrar assim. Você encaixa o telefone aqui. Ele também tem regulagens pra você de distância focal. Você afasta, ó, pra gente ficar mais distante ou se aproxima. Enfim, a diferença de um óculos desse pra aquele outro que eu acabei de mostrar é que esse aqui já tem componentes eletrônicos, certo? Ou seja, tá vendo esse botãozinho aqui? Esse carinha aqui é como se fosse um controle remoto. Então, você bota o telefone aqui dentro. Você vai assistir o teu conteúdo. E se tiver alguma coisa programada lá dentro desse vídeo, pra você clicar, ou pra você avançar ou voltar, que seja dar play ou pause, basta você apertar esse botãozinho enquanto você tá assistindo, ó, tô assistindo, apertei esse botão, mirei, apertei esse botão e é como se tivesse um controle da TV, certo? Então, esse óculos aqui já é um óculos um pouquinho mais caro, mas ainda assim é muito barato dentro da realidade dos outros óculos. Esse aqui, por exemplo, no Brasil eu paguei 200 reais, aproximadamente. Tá? Ele já tem uma lente um pouquinho melhor, mas tem uma coisa interessante que eu não falei, é que esses óculos, tanto esse aqui, quanto esse, e os outros que são superiores, é por óbvio, todos esses também são óculos 3D, então você pode assistir filmes 3D. Baixa no próprio YouTube, o YouTube tem muita coisa 3D legal, você coloca o telefone aqui, abre o vídeo e você vai assistir o seu filme 3D em realidade virtual. Que legal, hein? Bom, agora vamos pra próxima categoria. Esses óculos aqui, esse aqui é um exemplo, são os óculos que funcionam sem telefone, certo? Esse aqui, por exemplo, é um óculos Go, esse óculos já saiu de linha, esse óculos aqui foi lançado, salvo engano, em 2017, mas já é excelente, se você encontrar ele por aí até semi-novo, pode comprar, não sei se aqui esteja com algum problema na lente, nas lentes dele, mas é um óculos excelente, já vem com controle, e o que acontece? Ele é um óculos stand alone, ou seja, ele funciona sem telefone, independentemente. Você, por exemplo, se você filmou alguma coisa em 360, você pode baixar aqui dentro, ele tem um HD interno, você coloca o seu material aqui e pode assistir, você pode navegar pelo YouTube aqui, usando o seu controle, você compareia ele com o seu telefone e navega, etc. É muito legal, gente, vale muito a pena. Eu vou falar dos outros, mas só pra complementar esse óculos aqui. Esse óculos hoje no Brasil, como ele já saiu de linha, você vai encontrar ele semi-novo na faixa de R$1.500 a R$2.000, até mais barato você encontra um pouco, certo? Mas é um óculos muito bacana. Ah, pra jogar, é legal, só que esse óculos aqui especificamente, ele te dá 3 graus de liberdade, que nós chamamos de 3DOF, que em inglês, DOF significa degrees of freedom, são os graus de liberdade, ou seja, com esse óculos aqui você não pode nem ir pra frente, nem ir pra trás, nem abaixar e levantar. Fiz o contrário, nem levantar e abaixar. Já outros óculos mais avançados, esse aqui é um óculos já bacana, que inclusive é bem mais caro, como eu falei, um óculos que funciona sem o telefone, mas é um óculos, vamos dizer, um óculos de entrada, pros óculos tops de linha. Dentro dos tops de linha, esse aqui é um óculos de entrada, vamos dizer assim. Tem um outro óculos que é muito legal, eu tô esperando ele chegar pra mim, quando chegar eu posso mostrar, fazer um review pra vocês, que é o chamado Oculus Quest, que é o 2, acabou de ser lançado, tem um mês que lançou. Esse, por exemplo, é um óculos de 6DOF, 6 degrees of freedom, 6 graus de liberdade, ou seja, quando você tá jogando nesse Oculus Quest 2, não nesse, você pode, dentro do jogo, ir pra frente, você controla, ir pra trás, pro lado, pro outro, não no controle, mas no seu próprio movimento com a cabeça. Então, a sua sensação de presença aumenta ainda muito mais. Mas, gente, esse aqui já é fantástico, é fantástico. Se você tiver condições de investir um pouquinho mais num óculos Quest 2, que acabou de lançar que seria o ideal, então, você vai estar num supra-sumo do que a tecnologia pode oferecer hoje dentro da realidade virtual. Mas vamos lá, esses, tanto esse aqui, quanto o óculos Quest, são óculos chamados stand-alone, eles funcionam sozinhos. Já existem outros tipos, que eu não vou entrar aqui no médico, mas são óculos que eles são feitos pra jogar, pra jogo, com um computador. Então, são óculos que precisam de fio, tá? Tem que estar ligado. São óculos excelentes, são óculos, inclusive, a maioria deles, são mais caros ainda do que um óculos Go, desse que eu mostrei, certo? Mais caros do que um óculos Quest, mas também são excelentes. Agora, pra você assistir vídeos e jogar, esse aqui já é muito legal, e o óculos Quest 2, que acabou de ser lançado, que é um, como eu não cheguei a comentar, mas é, quem comprou, quem é o dono dessa marca da óculos, hoje é o Facebook. Então, só pra você ter uma noção do quanto a realidade virtual tá crescendo hoje em dia. Facebook, você sabe que é um drink serviço. Eles compraram o Instagram, porque viram que tava crescendo, que poderia ser um concorrente, compraram o WhatsApp, porque também tava crescendo muito, e hoje é o que é, todo mundo sabe quão importante é o WhatsApp, e compraram a óculos, certo? Então, pessoal, compraram a óculos, pra vocês verem a importância que estão dando para a realidade virtual hoje, certo? Um exemplo muito legal de headset é o próprio Playstation VR, que vendeu muito, muito, muito mesmo. Pra vocês terem uma ideia, o iPhone, quando foi lançado lá em 2008, se eu não me engano, 2007, ele vendeu um milhão de unidades, se não me lembrar certo. O Playstation VR, quando foi lançado, ele vendeu quase dez vezes mais do que o iPhone quando foi lançado, proporcionalmente durante o mesmo período de tempo. Então, é uma coisa que, assim, gera muito interesse. E aí, pra finalizar esse vídeo, que já tá um pouco longo, já estamos aqui com quase 12 minutos, né? Dez minutos de vídeo. Pessoal, vale muito a pena. É uma diversão garantida. Você, mesmo que seja com um óculoszinho desse baratinho, de 30, 40 reais, ou você investindo um pouco mais num óculos já de 1.500 ou 2.000 reais, aonde você for, mostrar pra sua família, vai ser o comentário da vez, e vale muito a pena, inclusive, pra você poder assistir os vídeos aqui do canal. Beleza? Muitas viagens estão por vir, o canal está começando, né? Então, te convido aí a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixa o joinha, porque é muito importante pro YouTube saber que você gostou, pra indicar pra outras pessoas e pro canal crescer, é saber que você tá gostando e continuar fazendo os vídeos. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção. E é isso. Um abraço. Até a próxima. Copiato 360. Realidade virtual ao seu alcance.